Boa noite galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos da cabeça? Estão de boa? Estão de boa, daquele jeito Deus no comando Vamos dar um rolê noturno aqui, velho, rapidão Daquele jeito, um tá na garupa Vem que vem Quem tá chegando agora no canal e não é inscrito Gostaria muito de pedir a sua ajuda Clicando em inscreva-se Pra me dar aquela força Pro canal tá crescendo, entendeu? Queria mandar um salve aí pra galera de Pernambuco A galera do Rio Grande do Sul de Canoas Reginaldo Simão Especial, moleque, gente boa Tamo junto, daquele jeito Vamos passar na porta da faculdade ali É nóis Caralho Vral Vão que vamo, hein? Vão que vamo daquele jeito Vão que vamo, hein? Vão que vamo, hein? Só ver o jeito que tá, hein, mano? Acho que a aula não saiu ainda, velho Eu quero passar em duas faculdades Deixa aquele like no vídeo, hein, mano? Dá aquela força pra nós, assiste até o final, hein? Que não é só essa, não E ali, tchau Ai, ai, ai Todo mundo, hein, doida, mano? Tá vendo eu não, tchau? Cruzando, hein? O Nopar do Pisa, Londrina Salvei pra galera que acompanha aqui do Nopar Os barzinhos aqui funegam, tá? É o fluxo, mano Não pode fixar Aqui vai Ah, tá pescando aqui Daquele jeito, hein? Pode passar, pode passar Gerardo assusta, mano Você vai ver que tá uma torre, tio Uma barulheta, mano Que rola é insano, né, velho? Rola é a insanidade total, né, mano? Ô, Lens, olha aqui no canal, hein, tio Mark 021 e a sua Xoxota 6 Caçadora de aventura O que vamos, hein? Rezar com a câmera não dá mancada Com nós, velho Olha Olha, tem gente espalhada pra todo lado Aqui no bagulho, velho A faculdade não é desse jeito, não, tio Os agrobóis da camisola, é, tipo Quem me viu mentiu Quem ouviu é verdade Fica tudo meio assustadão Você fala Que porra é essa, tio Isso é uma XJ, né XJ6, parceiro Vrau, caralho É, Vrau, Vrau Vrau, Vrau, né, Vrau Muito obrigado aí, galera Todo mundo que tá acompanhando De coração mesmo Vocês é foda, tio Que vamo Daquele jeito Segura Um tá na garupa Vem que vem Ai, ai, ai Moto louca da porra Ó o busão Busão universitário, parceiro Tá do bagulho, velho Prefeito, dá um jeito Que vamo, velho Que vamo, velho Segura mais, toijão Eu não tô morto! Atenção total aí com a titãzinha que tá no rolê também, né velho? Os caras não andam na velocidade que nós, os caras podem virar a qualquer momento e eles vão tá virando certo, entendeu? Mas a gente tá mancada com os caras, velho! Vindo aí, vem rápido! Precisa dar atenção, entendeu? Dirige por você e pelos outros, mano! Não é porque eu tô com a máquina que é mais forte que a dos caras que eu vou furar lá dentro, entendeu? Pra prejudicar todo mundo, pra colocar a vida de risco, hein? A vida de ninguém em risco! Berra, motoca! Berra, 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 fia! Pode berrar! O que que é o Estado Islâmico perto de nós, caralho? X-Jatão! Isso aqui é X-X6, parceiro! X-X6! Já assistiu o X-X6 antes? Ele apresenta, ó! Putaria em moto! Abre mesmo! Todo mundo abre, velho! Você é louco, doidão! Vem que vem! Vamos mandar um salve pra galera do Acre aí, que dá rolê de dinossauro à noite! Tô zoando, mano! Caralho! Ó, tá porra, velho! Vai acontecer algum bagulho, hein? A gente vai mandar um salve aí pra galera de Recife e Pernambuco também, mano! Só gente boa, tá ligado? Molecada, gente fina! Tá aí com nós, tá acompanhando o canal! Humildade total! Tão trocando ideia com a gente! Não sabe pro Felipe! Lá do Colégio Champagnan também! Moleque, gente boa! Trocou ideia com nós aí hoje! O... Lucas! Hugo Simas! Período da tarde! Zica, moleque! Vou passar berrando a moto na frente da sua escola! Aguarda o momento certo, entendeu? Várias pessoas tão pedindo, galera! Mas... Vamos ver o que é que vai dando aí pra frente aí, tá ligado? Esse bagulho de porta da escola aí! Enquanto meus vídeos é muito rolê noturno, entendeu? Daquele jeito! Tá chegando aí agora, mano! Dá aquela força aí! Se inscreve no canal! Deixa aquele like! Favorito do vídeo, mano! Não, deixa de lado, velho! Tamo junto! Tá, pô! O cara chamou no grau o bagulho ali, velho! Tá, caralho! O cara é louco mesmo, hein, tio! Os caras comentando na câmera, Fê, mano! Que moleque louco! Esse cara da moto branca! Nós é insano, né, velho! Não é normal, não, tio! Acho que não é normal! Normal! Normal de coerrula, rapaz! É que foi! Nossa senhora, mano! Passa no rasante louco! Os pipoqueiros do escape, mano! Aquele pique do pique do Goiás! Chegou aqui, a aula também nem saiu aqui ainda, mano! É bem muito rápido, mano! Ah, ele vai dar um rolê insano por aqui pelo centro, então! Vocês montem na garupa e vem, mano! Enquanto a câmera estiver piscando, eu vou estar gravando! Se parar do nada, mano, me desculpa, velho! Eu tô com pouca bateria aqui, eu não sei se vai aguentar muito tempo não, beleza? Eu já tava em casa de boa, assim! Peguei e falei, mano, tem que sair pra gravar! Tem que sair pra gravar! Eu peguei, montei na moto e saí louco, tá ligado? Ah, é o quê, velho? Nossa senhora! Tá meio cedo ainda, pô! Não saiu tudo ainda não! Explosão nem tá em resumado aqui na frente! Mas ela já tá antecipando, tá ligado? Nosso rolê é louco! Daquele jeito, mano! No pique do Goiás, tá ligado? O Goi é tudo torto! Falei que tá porra, mano! É nóis, tio! É nóis que tá passando aqui, né, velho? Descer aqui nessa rua, vamos ver O que que tem ali pelo outro lado ali? Tipo, tem um barzinho ali que eu colava e enchei a cara quando eu estudava nessa faculdade aí! É o Pinguim, mano! Pinguim, olha o nome do bar! Pinguim! Pinguim, olha assim e fala, mano, o que que tá acontecendo ali, velho? O que que tá acontecendo ali, velho? O que que tá acontecendo ali que daí tá passando, carai? A moto dos loucos da cabeça tá passando, tio! Se esconde, porra! Se esconde porque não chega chegando, tá ligado? Daquele jeito. Não chega chegando em pensamento. Pinguim! O pinguim tá fraco, mano. Na época que eu cidava aí, tinha nego até pulando em cima dessa caçamba. O bagulho acabou, hein, velho? Acabou, sim! Caralho! Movimentação, aquele jeitão. Vamos ir pra frente e vamos ver de qual que é. É, brau, 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 brau. É brau, 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 intenso, né, mano? Só brau, 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 brau. É isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo aí que tá acompanhando. A galera lá do Distrito Federal também Pediu um salve, tô mandando aí, mano Valeu, Fernando Moleque doido Moleque zica Fernando, tá aquele terror na capital dos deputados Lanchonete, ele é um lanchonete Ele vende um salgado da hora, mano Chegava ali com 3 contos, fichão Enchia a cara de comer coxinha, tá ligado? Será que não é que faz barulho, né? Não faz barulho, né? Não é discreto, hein, velho Pensa nos caras de boa É, mano, de boa, tio Os caras falam assim que não é bagunça Não bagunça, mano Tá ligado? Eu aprecio a minha moto, é diferente de bagunça Que velho, mano Que velho, aquele jeito Parte 2 do fluxo das universitárias Tá chegando, hein, tio? Tá chegando aquele jeito, mano Mano do céu, essa segunda parte tá intensa, velho Tá insana, tá louca, tá ligado? Tipo assim, tá fora do comum o bagulho Assistir, você não vai aguentar Você vai ter que mandar pelo menos pra duas pessoas, tá ligado? Falar, olha isso aqui Mano, o bagunça promete, velho Promete prometendo, tá ligado? É isso aí, mano Londrina é nóis, daquele jeito Quem puder me ajudar a comprar uma camiseta do canal, galera O link tá aí abaixo na descrição do vídeo Se você é aqui de Londrina Me manda uma mensagem na página do Facebook Que eu entrego ela pra você pessoalmente, tio Mas dá até um rolê de moto, dependendo, velho Só que também não vai me morar, mano Na puta que pariu, né, mano? Andar a 100km pra entregar uma camiseta Aí você quer me fuder, tio Como que vamos, né, velho? Dá um rolêzinho no centro de leve O movimento aqui tá meio fraco Quanto tempo que já tá esse vídeo? Começou a gravar Dá pra uns 15 minutos Dá pra gravar mais ainda, mano Eu vou gravar mais Vamos fazer um vídeo grande, então Mano, assiste até o final, velho Não para de assistir o vídeo Vou dar uma dica pra vocês hoje Vou dar uma dica amorosa, tá ligado? Mike, você vai dar uma dica amorosa, mano? Como assim, mano? Você vai mandar eu comprar uma XJ6? Não, mano Você não precisa de um XJ6, caralho Você tem eu aqui pra te dar O melhor A melhor opção, tá ligado? Você vai chegar naquela mina Que você já troca uma ideia Não vai chegar na primeira louca Que você achar na rua E falar um bagulho desse, tá ligado? Você vai chegar naquela mina Que você já troca uma ideia E vai chegar e falar Meu Se você fosse um refrigerante Você seria soda Ela fala, soda? Por que meu coração? Soda você Ou então aquela mina Assim que estiver enrolando Não sei, velho Metendo um converseiro Assim, sabe? Aquela mina que só enrola, mano Chega nele e fala Fala que você quer Conhecer o teus, tá ligado? Ela vai falar O teus? Como assim? Daí você fala Os teus lábios Mano Barco e fomega também, velho É isso, mano O segredo é meter o louco, tá ligado? Ou então você chega naquela mina Você pega e não fala nada, mano Não dá ideia, né, mina? Pega e chama ela lá pra sair Fala assim Vamos tomar uma Skull Beats Quem que não gosta de Skull Beats, mano? Qualquer um gosta de Skull Beats Chama ela pra tomar uma Skull Beats Não era que você estiver lá Trocando uma ideia com ela Você chega, pega na mão dela Fala Nossa, que mão macia Chega Chega no pescoço dela, mano Fala assim Vamos se beijar Deus no comando Mano Você vai estar namorando, velho O bagulho é quente, tá ligado? Ei, caralho Mano É só rolê louco, hein, tio? Sabe o massa do... Você tá gravando um vídeo E dando um rolê É que você fala pra caralho, tá ligado? Tipo assim Não fica entediado De tipo assim Pegar e ficar rodando Eu falo Nossa, mano Que eu tô passando aqui nessa rua Ai, que bosta Não tem nada Daí eu pego e lembro Que eu tô com a câmera Eu começo a falar Ah, merda, tá ligado? Eu falo Mano, fala tudo, velho Tudo Foda-se Eu falo pra caralho, né, mano? Vocês vão falar Mike, volta pra aquela câmera Véia que você tinha lá Que não tinha microfone Que filmava escuro Volta pra aquela merda Que você fala pra caralho, mano Não aguenta mais ouvir sua voz, mano? Aí tá difícil, Mike Tá complicado, tá ligado? Ah, mano Foi mal aí, velho Não esquece de clicar No botão mágico aqui Inscreva-se Daquele jeito Me dá aquela força, mano Pelo amor de Deus, hein, velho Pelo amor de Deus, né, mano? O Brasil tá em crise Não é preciso pelo menos Do canal crescendo Passar ali Vamos ver De qual que é ali pra cima Do bagulho Vai passar na faculdade de novo Mas espera um pouquinho, galera Fazer um vídeo longo aqui Não dá nada não Eu acho que vocês vão gostar De acompanhar o bagulho comigo Tá ligado? Só que Vamos esperar mais um pouquinho, né, velho É pra começar a dar o horário De saída no bagulho ali, né, velho Sei lá se vai sair Se não vai Eu sei que não Aí vem que vamos, mano Caralho, Mike Mas vai dar 20 minutos de vídeo, mano Assiste o bagulho, velho Vem com nós Vem que vem, mano Vem que vem daquele jeito Mas não para, tá ligado? Essas perradas aqui É cabulosa, né, mano? Só que chega Chega Vrou, vrou, vrou Vrou, vrou, vrou Vrou, vrou, vrou Vrou, vrou, vrou Não que vamos, hein Deus não comanda Caralho Ah, os caras entram em choque Os caras falam Nossa senhora Essa moto branca É, aqui é o XJ XJ6, parceiro Que tá passando Que não é qualquer motinha Podia ser uma XJ6 Mas é a XJ6 Ai, caralho Eu gosto dessa moto, velho Cinco meses com a moto, velho Cinco meses com a moto Três meses de YouTube Vocês estão acompanhando, velho Vocês estão tendo a experiência Que eu tenho com a moto Junto comigo, mano Pra você ver, mano Que massa, velho E tipo assim Que tá na hora Esse bagulho de gravar vídeo também, velho E as histórias que eu tô arquivando Do que eu faço Na minha vida, mano Sem mancada Eu tava pensando assim Nossa, velho Que tipo assim Nós tá gravando os vídeos Beleza Talvez O canal assim Esteja perdendo pra alguns aí Vai fazer o que, né, mano Não é nem uma melhor Em tudo na vida Mas Quando eu tiver meus filhos Tá ligado Daqui uns anos Eu vou poder pegar Sentar no computador com eles E mostrar, mano Tudo isso aqui Que acontece, tá ligado Eles vão falar Mano, meu pai é louco Eles vão olhar pra mãe Vai falar Mãe, por que você não internou o Mike Antes? Viz que eu sou desse jeito Vai ver O moleque vai tá lá Na ZX10 Cabulosa Assim Com sete novinhas Na garupa É Mikeinho, né, velho Vamos passar aqui No pastel de flango O pastel de flango Deve tá parado, né, mano Tá dando rolê Numa segunda-feira, velho Segunda-feira Pelo direito do escape Só o cano Eu voto sim Pelo escape Só o cano Pelas multas por cortar giro No meio do fluxo Eu voto não Ah, desgrava Essa garagem aí Só tem carro louco, mano Olha lá Ó, um Mustang Um Sonata Ó, um carro igual o do 50 Cent Deve ter até maconha dentro Esse pá Bagulho de lixo, mano É louco, hein, velho Essa garagem aí É chique, mano Eu vou ter patamar Pra comprar carro aí Nessa porra Que vamos, né, mano Que vamos daquele jeito Sobral, caralho Vem que vem, mano Vem que vem Não deixa de assistir o vídeo inteiro Mano do céu, velho Pior que ele tá dando Um rolê massa aqui, mano Tá ligado Não dá aquele bagulho parado Que vamos passar na frente Da faculdade daquele jeito Depois eu vou encerrar Ali pra frente Se esquece de compartilhar Aquela parte massa Assim com seu amigo Tá ligado Pra dar aquela força Pra nós, velho Sobral, caralho Eita Cala, não saiu ainda Cusão Ah, é Sem sucesso aí Na saídinha, hein Ai, caralho Não vai acertar os horários, mano Não vai acertar os horários Dessa porra Nossa, Vênus Não vai acertar os horários Nossa, os caras Lavou a rua aqui, mano Mano, é foda, hein, mano Vai sujar tudo a moto, mano Show aí, Juzinho Aí você vai Que vamo daquele jeito Sujar a moto A moto já tá suja, mano Uma preguiça de lavar, velho Sobra muito tempo, tá ligado É embaçadíssimo E o câmera ainda tá piscando, moleque Tá piscando a sucesso Ali dentro do jeito que tá Ali dentro o bagulho tá lotado, mano Tem um carro apressadão aqui atrás de nós Você tá indo pegar o trem, parceiro? Espera, velho Olha aí Olhou? Se olhou é porque quer alguma coisa, né, mano? Ou ela quer me roubar Ou ela quer montar Mas não vai montar, não Porque eu tô difícil hoje Não esquece de tá ajudando aí Se inscrevendo no canal, hein Lembrando Quem é de Londrina Entrega as camisetas, hein, velho Manda aquela mensagem lá E o bagulho chega, hein, mano Só que eu já peço desculpa Já que eu vou chegar fazendo O maior barulho na frente da sua casa, velho Sua mãe talvez pode ficar brava Vai falar, mano O que você tá andando Com esse moleque louco aí Esse terrorista Achei que o cara era até Do Estado Islâmico Vá no navio Nossa senhora, mano Isso não derra Isso estoura tudo, mano Passando outra Olha outra faculdade É mesmo Tem o Campus 2 Do bagulho aqui, mano Que deve tá parado também Pra caralho Olha o Tarek, esse viado É parceiro nosso, mano Rarnetinha Rarnetinha, rarnetão É isso aí, galera Vou terminar o vídeo por aqui Quem chegou aí agora Assistiu o vídeo Se inscreve no canal Dá aquela força Tamo junto, hein Passa um pano aí, ó Dá uma Vai, bobo Vai, bobo Louco, mano Falou, galera Fui